Pessoal, estamos aqui com mais Minecraft Survival, nossa série estádio, vento e popa, estamos no episódio número 28, e no vídeo passado, o que a gente fez em live, a gente trabalhou um pouco mais a nossa casa, completamos essa área toda aqui, pra você que não assistiu, recomendo que assista, porque tá bem legal, tudo isso a gente fez enquanto eu ia interagindo com vocês em tempo real, vocês sugeriram que a gente fizesse um aquário, então a gente começou a fazer o nosso aquário aqui, pegamos alguns peixes, com a sugestão de vocês também, então tem três salmões aqui, prontos e lindos no nosso aquário, galera, e fizemos também esta cascata de lava, que ficou muito, muito show, tá faltando a gente fazer nosso quarto, galera, botamos mais vidro nessa área aqui, abrimos essa área de fora, porque a gente vai tentar fazer meio que um quintal ali fora, então começamos abrindo, essa parte ali tá passando o trem, tá tudo muito lindo, muito maravilhoso. Eu quero, antes da gente começar, pedir pra você se inscrever no canal, falta pouco pra dois milhões de inscritos, tem muita gente que tá assistindo o canal que ainda não é inscrito, então se inscreva aí, velho, a gente faz Minecraft, Roblox, fazemos PKXD, tem um monte de vídeo de Lego, tem um monte de vídeo de mini titãs, tem um monte de vídeo de coisas super da hora, velho, tem muita coisa legal aqui no canal que eu recomendo você não só se inscrever, como clicar em agazo, em playlist e mete o pé, velho, só vai assistindo, só vai assistindo. Quem deixar like nesse vídeo vai ganhar uma obsidiana imaginária, e hoje a gente completa 10 obsidianas imaginárias. Para aqueles que são ousados, você já pode fazer aquele portal do Nether improvisado, aqui nesse nosso a gente fez com 14, né, então a gente faz aqui 4 por 5 por 4 por 5, mas você pode muito bem fazer sem essas de quininha aqui, ó, você faz como se fosse um O, e aí você não termina essa parte aqui, por exemplo, aquela ali, aquela ali, e a lá de baixo e a cá de baixo, e aí você consegue também fazer um portal do Nether com o mínimo de pedras que você precisa. Então, agora você pode fazer o seu portal do Nether imaginário, se você deixou like, olha que bacana, e você pode, por exemplo, também ficar de olho, porque não dá para entrar no Nether imaginário ainda não, que dá para precisar de itens e equipamentos, galera. Vamos então tentar focar aqui em fazer um pedaço do nosso quarto, lembrando que eu quero subir essa parede toda de madeira para a gente construir um grande galpão que abriga os nossos animais também, galera. E aí eu já não sei se a gente tem material suficiente para isso, acredito que não temos, e aí complica um pouco a nossa situação. Mas acho que está bem bonito a nossa casa, né? Eu estou gostando bastante dela. Vamos ver, vamos guardar nossas coisas aqui e vamos começar a atuar, porque essa casa não vai se fazer sozinha. Uma coisa que vocês sugeriram e eu gostei da ideia, mas acho que vai demorar um bocado, é a gente fazer uma estrada de ferro, ou seja, carrinhos até o buracão do Minecraft, cara. Ele é longe para a raia e a gente teria que planejar isso muito bem planejado para que seja um sucesso. E eu acho que dá para a gente, por exemplo, começar daqui e seguir naquela direção, porque o buraco do Minecraft é naquela direção, só que a gente só tem 29 coisas de trilhos, velho. Então, aqui embaixo a gente tem vidro, a gente vai ter que dar um jeito de fazer descer aqui bonitamente até aquela parte lá, e ele tem que seguir os trilhos. Então, vamos começar só para a gente ver mais ou menos como que vai ser. Infelizmente, não dá para ir na diagonal, né? Eu acho que não. Se você botar um trilho aqui, outro trilho aqui, eles não se conectam. Então, tem que ser ou reto ou fazendo uma curvinha. Então, vamos lá. Quero que ele comece meio que daqui, galera. Então, vamos lá. Vamos começar por aqui, ok. Aí, dá para descer, mexer aqui, ok. Esse bloco aqui está de boa. Eu não sei se a gente quebrar o bloco, velho. Vai dar alguma coisa. Então, eu vou tentar botar um bloco aqui assim, só para a gente ver se bem que não precisa desse bloco aqui, né? Vamos botar um bloco aqui embaixo. E aí, a gente bota um bloco aqui também. Estou botando de madeira para ficar um pouquinho mais chique, né? Só essa parte aqui também, porque vai pegar o vidro. E aí, a gente vai ver lá de dentro, botar terra. Não faz muito sentido, não vai ficar topper só. Então, vamos botar aqui assim, ok. Desceu mais um pouquinho, desceu mais um pouquinho. A gente tem uma grande descida aqui. Tem que ficar ligado para poder isso aqui virar uma subida depois, né? Porque a gente vai ter que ter algo que vai bombar o nosso carrinho até aqui em cima, caso a gente consiga fazer mesmo. Então, a gente vai ter que fazer trilhos que deem velocidade quando a gente chegar aqui para ir lá para cima, né? Então, beleza, conseguimos fazer a primeira decidinha do trilho que futuramente, se tudo der certo, vai levar a gente até o buracão do Nether. Galera, será que vai rolar? Isso aqui vai ser um projeto mega ousado que eu preciso de muito, 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 muito like, caras. Eu preciso de vocês compartilhando o vídeo com seus amigos também, falando, olha, tem um cara muito doido fazendo uma linha férrea até o buracão do Minecraft. Aí a pessoa vai falar, o quê? Como assim? Você vai falar, veja esse vídeo aqui, cara, perceba que a gente não está de brincadeira quando a gente está falando que é um projetaço. Ó, vai ser mais ou menos aqui assim, né? A gente vai chegar, vai ter essa parada e... Não, 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 creeper não, cara. Por que os caras... Olha, o que é aquilo ali? Ah, o cara está com um capacete, achei que era um zumbi com cabeção, cara. Olha, só ia falar que ele era meu primo, porque eu também tenho um cabeção. Mas não, ele está só com uma parada de couro aqui. Vai embora de zumbi, já está de dia, cara. Vai, vai, muito bem, já era. Olha o creeper ali, velho, ele foi olhar os outros caras. Ele deve estar aqui, a comando do George, falando... Ah, eu vou espionar... Ai, 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 tá vendo? Só dele olhar, eu já caí aqui e machuquei a perna, cara. Ele deve estar falando... Eu vou dar uma olhada aqui pra gente vir atacar hoje à noite, hein? Então, creeper, vamos conversar aqui rapidinho. Deixa eu te trazer pra cá, porque a gente vai ter que trocar uma ideia, cara. Eu não quero mais a família do George vir me atrapalhar, tá bom? Ai, ó, já explodiu, já avacalhou. Mas ele abriu um pedaço aqui pra gente, ok. Vou pegar essa terra toda aqui. Obrigado, jovem. Obrigado. Acabou vindo aqui tentar causar o caos e me ajudou, porque depois eu vou abrir esse espaço aqui e você tirou, meu irmão. Acabou me ajudando, tá? Vamos na base do Shift aqui, galera, dando aquela força para a gente fazer um grande, incrível caminho de terra pra passar com o nosso carrinho o máximo que dá. Só que como a gente só tem 13 trilhos, galera, não vai dar pra gente completar essa parada por hora. Mas vamos que vamos. Vamos ver o que dá pra gente ir fazendo aqui, com muita calma pra gente não cair também, que a gente tem uma altura muito grande e ninguém quer cair, né? Vamos ver aqui, olha como a gente tá. Olha só. Atuação incrível. Só que não tenho... Aí, ó. Vamos colocando aqui. Olha lá, tem um salmão lá embaixo, olhando o nosso trabalho maravilhoso, cara. Quem tem medo de altura aí, velho? Será que a gente vai cair? Não, a gente não vai cair, cara, porque eu tô segurando o Shift dessa vez. Aê, galera. Então agora a gente tem meio que uma ponte levando a gente até esse lado. Essa ponte é bastante frágil, então se vier um Creeper aqui, a gente tá lascado. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Falta mais 8 ali pra gente poder cuidar disso. Mas começamos aí mais um trajeto de linha-ferra. Espero que vocês estejam orgulhosos da gente. E aí eu vou botar aqui agora só uma plaquinha de inauguração. Aí, ó. O buracão do Minecraft tá aqui, só que ficou meio feio, né? Depois a gente refaz a placa. Quando inaugurar a gente bota, tipo, o buracão do Minecraft embaixo pra ficar grandão e bonito, né? Então tá em construção. E a última coisa que eu vou fazer aqui hoje vai ser isso daqui, ó. Vai ser botar o nosso carrinho ferro já logo nesse ponto pra poder já deixar indicado aí que a gente tá fazendo uma linha pra lá. E eu acho que vai ficar bem bonito, hein, cara? Agora, pessoal, eu quero focar nessa área aqui porque eu quero fazer o nosso quarto, né? A gente não tem quarto ainda, então tem que preparar um bem bonito pra poder funcionar, né? Porque senão a gente vai ficar sem quarto aqui dormindo ali na etapa. Nosso quarto também não vai ser tão imenso assim e tão grande, não. Porque eu também não gosto de coisa muito grande, não, cara. Começou a dar eco, fica meio complicado. Eu prefiro as coisas mais pequenininhas até porque é mais fácil pra limpar também, né? Você não se sente tão sozinho na solidão. Eu nunca entendi como que as pessoas gostam de mansão, sabe? Eu acho que casa pequena é o que rola. apartamentozinho pequenininho, alguma coisinha assim, bem pequena. Não precisa de muito pra gente ocupar espaço, né? Ficar falando assim, nossa, olha a mansão do fulano, tem 77 banheiros. Pra uma pessoa, cara, haja cocô pra você fazer na sua casa pra ter 77 banheiros, 555 quarto e espaço pra 28 carros na garagem. Você vai botar 28 carros na garagem? É o tanto de IPVA que você vai pagar o ano inteiro, velho. Você já pensou nesse monte de coisa? É, pois é. Tem um monte de problemas aí que as pessoas não apontam e que eu estou aqui para fazer isso por vocês. Agora, me fala aí, galera, vocês preferem, vocês gostariam de morar numa mansãozona gigante ou numa casa mais pequenininha? Vai, me fala aí, sério mesmo, eu quero saber dos anseios de vocês. Porque tem a galera que fala, não, eu gostaria de morar na mansão, porque, né, olha só, mansão, tão, tão, casão gigante. Tem quem gosta. Fazer o quê? Tem que ter vidro e eu tenho janela. Então, tem um painel de vidro aqui, eu quero... Ih, rapaz, com um só deu pra fazer 16. Hum, que delícia. Olha, temos 8 dentes de leão. Eu não sei se a gente usa esta florzinha para fazer corante. Vamos verificar. Uh, deu pra fazer corante. Uh, deu pra fazer parada de vidro tizinho de amarelo. Nossa, cara, olha só que interessante. A gente vai fazer 8, exatamente, galera. Uh, olá, lá. Ora, 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 olha só. Temos vidro amarelo no nosso quartito e do lado de cá também. Eu quero que fica top,erson. Olha que beleza, cara, o brilho do amarelo nesse lado aqui. Achei bem pequenininho o nosso quarto, hein, cara? Mas gostei, ó, de que a gente tem os vidrinhos amarelos. Agora, quando eu botar glowstone, eu acho que vai ficar muito bacana. Então, eu vou botar aqui um chão no teto. Vou botar... Deixa eu ver aqui como é que tá. Ela já vai ficar nessa altura, né? Ok. Então, vamos botar ela aqui. Pá! Uou! Olha como tá ficando, cara. Vou pegar a cama ciano que a gente pegou emprestado na casa de algum vizinho e não devolveu e pegou aqui. pra gente tomar um pouquinho de posse e eu vou colocar aqui no meu quartinho, galera. Olha só. Vou botar ela bem aqui perto da janela do lado de cá, ó. Pá! Vai, caminha. Ó, que delícia, cara. Tapas de madeira de aberto. Opa, opa, opa. Vai dar pra gente fazer a nossa porta de aberto aqui. Vou colocar uma placa aqui escrito Cuidado! Aqui não tem Wi-Fi. Ninguém vai entrar no meu quarto, cara. Não tem Wi-Fi. O que você vai fazer aqui? Você vai entrar no lugar que não tem Wi-Fi? Não vai, né, velho? Tem que ficar ligadão onde a gente furou. Então, ó. Nosso quarto foi furado aqui. E aqui perto tem as galinhas e o galinheiro. Eu vou entrar aqui no galinheiro e eu vou substituir por vidro essa pra... Não, cara, não! Nossa! Quase que o frango usou essa oportunidade pra ir embora. Olha a cara dele! Achei que você conseguiu escapar, não é, frango? Ele tá pensando assim Maldito, Agazo! Um dia eu escaparei e tomarei conta deste canal. Vai não, cara. Vai não. Isso aqui é Agazo Gameplays. Não é frango bolado Gameplays, tá bom? Faz seu próprio canal. Chama os inscritos pra se inscrever no seu próprio canal. Galera, você se inscreveria no canal do frango ou no nosso canal? Se você não tá inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal aqui, velho. Não posso perder por um frango nos comentários. Então me fala, Agazo, eu escreveria no seu canal, por favor, né? Não vai falar, Agazo, eu escreveria no canal do frango. Aí vocês estão de brincanagem comigo. A gente tá fazendo o teto aqui no lugar errado, hein, cara? Mas uma coisa que eu notei é que o nosso quarto de fato está bem pequenininho, tá bem iluminado, inclusive. Eu quero mudar essa parede pra um pra frente. Olha como tá ficando bonito agora, olha como ele ficou bem mais legal, cara. Gostei bastante desse teto de vida que é o frango ali, olhando. Olha lá! Olha o que eu fiz aqui, ó, fiz um ovo. É, olha lá! Só porque a gente falou com ele que ele não podia sair, ele tentou fazer cocô e saiu um ovo. Ousado ele, né? Mas dá pra gente ver quando eles botam o ovo aqui agora. Que beleza. Cuidado, aqui não tem Wi-Fi. Vamos acrescentar aqui, ó. Vá embora. Beleza? Só pra ser sutil, ó. Cuidado, aqui não tem Wi-Fi, vai embora. Entrou! Nosso quarto tá de dia, ele tá iluminadaço. Gostei desse tamanho dele aqui. O outro realmente dá uma nota de 0 a 10 para o nosso quarto. Agora lembrando que ele ainda não está pronto. E eu quero perguntar a vocês agora o seguinte, o que a gente deve fazer na próxima gameplay? A gente deve melhorar nossa casa ainda, fazer uma gameplay construindo ou a gente deve voltar no buracão do Minecraft para pegar mais metal para fazer a estrada de ferro? Vocês votam e a gente vai ver. Quem vencer é a próxima gameplay. Vocês estão tendo a capacidade de modificar a série conforme vocês imaginam o que é. Então votem nos comentários, beleza? Obrigado por terem assistido. Não esquece de deixar aquele like mitológico, compartilhar com seus amigos e é isso aí. Grande abraço, valeu e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!